Este poema foi escrito e distribuído nas redes sociais por Osmar Ranzulim e resolvi gravar para vocês. Não era apenas um cavalo, era um monumento vivo dos andares da Ibéria que mesclou a cada artéria do rubro sanguinativo, o ancestral primitivo, cara limpa, lombo nu, que carregou o xiru pelas terras missioneira e que tombou nas fileiras das tropas de Tiaraju. Não era apenas um cavalo, era a própria imagem do Rio Grande Assoriano que alargou o meridianos pelas rotas de passagem. Era o cavalo selvagem rasgando campo e fronteira, perdido na polvoadeira ou entre a chuva e o vento e que invadiu o sacramento com Dom Cristóvão Pereira. Não era apenas um cavalo, era o esteio da lida que a cada marcha tropeira se fez alma aventureira para ofertar a própria vida. E nesta saga sofrida de desbravar o sertão, percorreu cada rincão deste Brasil continente sustentando nossa gente para erguer uma nação. Não era apenas um cavalo, era um herói da terra que a história não menciona e que o covarde abandona no entreveiro da guerra. Que vendo a morte não berra porque engole o sofrimento, soldado sem regimento, da velha estirpe proscrita que foi garupa para Anitta e montaria para Bento. Não era apenas um cavalo, era o Rio Grande em pelo e no horizonte da incerteza enfrentou a natureza nesse último atropelo, tostado sem marcha e sem selo, pelo duro que se amansa que na rédea é uma balança e na vida é um regalo, cavalo que é bom cavalo pro trabalho e pras crianças. Não era apenas um cavalo, era também um amigo e amigo não fica pra trás.